Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje vamos ensinar um pouco sobre montagem de tela e explicar a função de cada um. Primeiro a gente vai montar a tela e depois nós vamos falar um pouco sobre o que eu devo enxergar para começar a fazer meus primeiros trades, beleza? Primeiramente a gente vai, após abrir a corretora, a gente vai acessar a corretora, colocar o procedimento que chega no e-mail e logo após a gente vai clicar em cotações, que é o nosso menu, tá? Então a gente vai abrir primeiro o livro de oferta. Nós estamos aqui no livro de oferta. O nosso aqui já está com o código, você vai colocar o código do dólar, no nosso caso, tá? Então dólar futuro, então você pode colocar dólar fut de futuro, vai dar enter. Então ele já vai aparecer para a gente, já o código, a letra, que significa o mês e o ano, né? Que está se acontecendo essa negociação. Aí você vai clicar nela, vem a parte da organização, beleza? A gente vai organizar essa tela, colocar o book para cá. No book de oferta, nós vamos abrir duas vezes, por quê? Vai ficar mais fácil da gente enxergar. Tem a nova com a nossa configuração, agora nós estamos utilizando o Trid 6.2 Pro, tá? Da Modal+, então ele te dá essa opção. Aí você vai clicar em cotações novamente, livro de oferta, aí ele vai abrir. Você vai colocar uma filtragem, você vai clicar em Shift maior, aí 50, aí vai dar enter. Então ele filtrou todos os lotes acima de 50, bacana? Você vai colocar também, vai fazer alguns ajustes, aí vai colocar ele aqui embaixo. Agora você vai ajustar ele para ficar mais fácil. Aí, beleza? Após o que a gente fez, a gente vai fazer a coloração da corretora. Nós temos duas maneiras de fazer, eu vou ensinar as duas maneiras e você escolhe da sua preferência. Primeiramente, a gente vai clicar em menu, setinha, corretora, aí vem destacar, aí vem configurar, corretoras destacadas. Agora você vai dar um pause no vídeo e vai copiar essas cores, beleza? As cores que você precisa saber. Então aqui são todas as cores que você precisa utilizar, as que mais aparecem no dólar. Então tem a primeira XP, a segunda é UBS, a terceira é Merrill, a Gade, Jeep Morgan, a Necton, a Santander, aí vem corretora, agora, o Morgan, o Credit Suisse, o Bradesco, o BTG, a Capital, a Capital, a Semicapital, a Nova Futura, beleza? Então a gente vai deixar bem e vamos colocar todas as cores porque elas têm significado. Para a gente o amarelo vai significar corretoras mais fracas, que não entram com muito dinheiro ao mesmo tempo. Ele vai ter seu momento de entrar, mas não é frequente. O aranjado significa corretoras que estão em quase todas as negociações. O rosa aparece poucas vezes. O verde aparece e é corretora internacional e muito forte. Corretoras internacionais e muito forte. Vermelho, corretoras, corretoras não, bancos, tá? Então um está aqui. Vai dar um pause no vídeo. E aí vocês já podem copiar a mesma corretora. E as mesmas cores. Bacana? Pausa o vídeo, conclui. Você vai adicionar como? Clicar e adicionar corretoras aqui no canto. Ela vai aparecer aqui para você. Você vai colocar aqui. Vamos ver se a gente acha uma aqui que não esteja ainda. Tá? A gente vai olhar aqui uma. Todas que aparecem frequentemente no dólar já estão aqui, tá? Por exemplo. Então a gente vai clicar aqui. F6 Stone. É uma que aparece de vez em quando. Vai clicar, dá OK. Ela vai lá para o final, tá vendo? F6 Stone. Você vai clicar o fundo. Pronto. O texto é o nome dela ou o preço. Ela vai aplicar. E vai dar OK. Aí novamente. A gente já selecionou todas as cores da corretora. Agora, nós temos que primeiramente clicar e destacar ela. Então vai voltar lá. Menu. Corretora. Destacar. Então essa é a parte da coloração das corretoras. Beleza? A gente pode colocar aqui também no maior que 50. Na mesma configuração. Não precisa selecionar a cor de novamente. Só clicar a corretora. Destacar. Pronto. A gente já destacou. Agora a gente vai fazer uma outra segunda configuração. Eu falei que são as duas formas. A leitura fica mais fácil do book. Da outra forma. Eu já acostumei com as duas formas. Então eu já comecei com essa configuração. E já estou utilizando a outra. Então aqui faz com que você tenha uma velocidade maior. Com a leitura dessa forma. Das corretoras. E nessa outra que a gente vai fazer agora. Fica selecionado por lote. Do mesmo preço. Então só vai mudar a corretora. E a quantidade. Fica mais fácil de você enxergar. E você sabe qual é o preço que vai entrar. Antes dele entrar. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em menu. Mais. Vamos clicar em níveis, colorir e nível de preço. Aí você vai clicar. Pronto. O meu já está configurado. Mas como é que faz para configurar? Vai lá em menu. Novamente. Mais. Configurar. Cor e fonte. Aí você vem aqui. Clica aqui no quarto. Exibir lista. Níveis de preço. Aí vem aqui. Nível 1. Cor da letra. Nível 2. Vamos aqui. Vamos ver aqui. Nível 2. Cor de fundo. Que é para ficar assim. Aí você clica aqui. E escolhe a cor. Depois você passa para o grupo de venda. Nível 2. Cor de fundo. Clica de novo vermelho. Para ficar dessa forma. Aplica. Dá ok. Aí vai ficar igualzinho. Cor de fundo. Então. Como é que vai funcionar? Cor de fundo. Então. A gente já abriu o book de oferta. Tanto o maior que 50. Quanto o original. Tá. Então. Eu tenho aqui. As primeiras ordens. Nós temos as primeiras ordens. Que vão entrar ainda. De preço. O que tá de cinza. Aqui em cima. Seria. As que já estão sendo executadas. Naquele momento. Naquela faixa de preço. O que tá de azul. E o que tá de vermelho. É o que ainda vai entrar ainda. Então. Você já sabe qual é o preço. Que vai. Aparecer para ser executado. Antes de entrar. Então. A gente já tá sabendo aqui. Que o mercado tá descendo. Que ele tá entrando. 0,950. E tá saindo 11. Então. Ele tá entrando mais baixo. Quanto mais baixo ele entra. Então. Então. Se o preço já tá descendo. Então. Ele tá. O pessoal tá vendendo no 11. 11,12. E tá entrando. Mais embaixo. Quando o preço estiver subindo. Vamos lá. Quando o preço estiver subindo. A venda vai ficar mais alta. Quando o preço estiver descendo. Aí. A compra vai ficar mais baixa. Beleza? O maior que 50. Para que que a gente usa? No meu caso. A gente. Eu utilizo ele. Para ver uma projeção. Para onde o preço pode chegar. E qual é o preço mais atrativo. Naquele momento. Então. Se tá sendo atualizado. 11,50. E 12,50. Qual é o preço que é mais provável de chegar? Então. Até agora. Nós temos até o 810. Que é o que ainda tá aqui embaixo. Então. Fica mais fácil. Para a gente. Visualizar isso. Qual preço ainda pode chegar. Então. O mercado tem que descer. Nesse momento. Do 13. Para chegar no 10. Ele tem que descer. Então. Aqui. No lado comprador. Ele vai estar te dando uma projeção de. De que gente? De venda. Porque ele tá com. Se o preço tá no. Por exemplo. Agora tá no 20. E ele tem que descer no 10. Então. É venda. Então. Se você fizesse uma venda no 20. E saísse lá no 10. O preço de saída fosse no 10. Você acabou de efetuar uma venda. O mercado desceu. Então. No book de oferta. Você consegue também. Fazer essa projeção de venda. Tá? Gabriel. Mas o book de oferta. Ele é. Uma. Mas só uma intenção. Mas essa intenção. Ela pode ser confirmada. Através de outras ferramentas também. Não somente do book. Beleza? Então. A gente vai continuar montando. Com cotações agora. Voltar lá. Cotações. Vamos abrir aí. Negócios. Times in trade. Negócios em tempo real. Ele abriu aqui pra gente. Aqui são todos os negócios já realizados. Tá? Então. O efeito. O cara comprou aqui. O genial. Entrou. E comprou. A 817. Então. Já aparece aqui. 817. Genial. Tá aqui. Aparece aqui. O outro vendeu. Vendeu pra ele. Foi o Bradesco. Tá? Então. Esse aí. Seria. Os negócios realizados. Nós vamos agrupar. Reparem que a quantidade. Tá sempre. 5 e 5. Em lojas de 5. E às vezes no mesmo preço. Então. A gente vai unir. Esses. Esses lotes. Num preço só. Todo mundo tava ofertando 10 e 20. Ficou mais fácil de enxergar. E a gente vai fazer outra configuração pra ficar mais fácil. Então tem informações que a gente não precisa neste momento. Tá? Eu só preciso saber quem comprou e quem vendeu. Então a gente vai clicar aqui no menu. Vai editar colunas. E vai passar da coluna visível pra disponível. Você pode colocar clique duplo. No. Em cima do nome. Ou utilizar as ferramentas de transporte. Então tá com ele. Vamos tirar a hora. Corretora compradora. Corretora vendedora. A agressão. Vamos clicar no preço. E vamos elevar ele. Pra ficar preço. Quantidade. E corretora agressora. Depois vamos finalizar dando um ok. Pronto. Então a gente consegue visualizar o preço. A quantidade. E a corretora que agrediu. Reparem que a corretora tem um código. Então a gente vai tirar também esse código. A gente vai clicar menu. O botão direito também é um atalho. Tá pessoal. Então clica no botão direito. Em cima da ferramenta. Ó. Volta direito. Você clica. Aí já aparece pra você o menu. Você vai clicar em corretora. Exibiçãomente o nome. Tiramos aqui. A gente tirou aqui a corre... Os códigos. Vamos fazer alguns ajustes. Vamos fazer alguns ajustes. Beleza. Vamos lá. Alguns ajustes. Vamos mover ele pro canto. Perto do book. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Até aqui. Vamos clicar no menu novamente. Vamos colorir conforme o agressor. Tá. Vamos clicar conforme o agressor. Se tiver muito rápido pessoal. Para. Pausa o vídeo. E assista pausadamente. Pronto. A gente confirmou agora. Quem tá comprando. Quem tá vendendo. Então a gente agora precisa fazer um destaque. Um destaque de quantidade. Então a gente vai clicar. Menu novamente. E vamos clicar. Destaque de quantidade. E vamos configurar aqui. Você pode também ir diretamente em destacar. Aí ele vai aparecer. Qual a quantidade que você quer que destaque. Então você vai iniciar. A minha quantidade de início. Então vamos lá. 35. Tá. O final. Bota mil. Fundo. Normalmente eu não mudo. Mas você pode fazer quantos destaque que você quiser. Para ficar mais fácil a sua leitura. Pronto. A gente destacou. Beleza. Então começa a nossa estratégia. As nossas estratégias. Então para você. Para ficar mais fácil. Para você enxergar. Tá. Para que eu devo utilizar. Esse book de. O book de oferta. Quem está aqui do lado. E utilizando aqui. O ranking de corretora. Que é o próximo que a gente vai colocar aqui. Vai auxiliar nessa ferramenta. Que é o times in trade. Então tanto o book. Como o ranking de corretora. Que a gente vai adicionar daqui a pouco. Vai fazer sentido. Com essa aqui. Que é os negócios realizados. Para que a gente utiliza. Os negócios realizados. Para buscar uma leitura de fluxo. Uma direção. Da microtendência. Para onde é que o mercado. Vai buscar. O preço. Então se você não prestar atenção. Ou tiver muito rápido ainda. Para você. A gente vai fazer uma outra configuração. Para ficar mais fácil isso. Então vamos clicar. A gente vai clicar em cotações. Vamos abrir o outro. Times in trade. Vamos fazer o mesmo procedimento. A única diferença. É que a gente vai. A gente vai filtrar ele. Então menu. Vamos lá editar colunas. Vai tirar hora. Vai tirar variação. Então esses aqui. A gente vai cancelar. Pera aí. Vamos. Negócios agrupados. É a mesma coisa. Então. Vamos clicar novamente. Olha assim. Corretora. Tirar hora. Corretora. Compradora. Vendedora. Agressora. Preço. Para cima. E vamos dar ok. Sempre aqui pessoal. Olha os negócios agrupados. Nos negócios já vai. Já vai ficar mais difícil. Você vai enxergar. Vou tirar o menu. No menu. Colorei conforme agressor. Vamos tirar o código. Repara. O código está aqui. 08 UBS. Não apareceu. Então vou tirar isso. Fica mais fácil. A visualização. Então a gente vai chegar. A corretora. Exibir somente o nome. Pronto. A gente vai abrir aqui. O papel. Ajustar aos poucos. E vamos colocar. A gente vai descer. Vai ficar bem. Um pouco. Aí. O mesmo tamanho. A gente só vai. Ajustar ele aqui um pouco. É isso. Na mesma direção. A gente pode colocar aqui. Exigando o diário. Você pode colocar 60 minutos. E aqui. Você vai botar 60 minutos. Os dois no mesmo tempo. O diário. Você vai ver o dia todo. Tá. E aí. Depois que você colocar. Essa parte aqui. A gente vai fazer um filtro. Shift maior. Você vai clicar. O nosso filtro. Da área de 35. Então. Shift maior. 35. Vai dar enter. Pronto. Então ficou. Todos os lotes. De 35 para frente. A gente vai fazer aquele destaque. Colorir. Destaque de quantidade. Mais. Inicial. 35. Falou. Até. Vamos botar aqui até. 600. Tá. Aí. Você vai clicar. Aqui vai aparecer até mil. Aqui só até 600. Pode botar igual? Pode. Porque aqui você vai contar a tendência. Então como é que você conta a tendência no fluxo? Então seria. Intensidade. Parceria. Intensidade. Parceria. Agressão. Deslocamento de preço. Beleza? Foi embora. O preço está subindo. Então mais uma vez a gente fez uma configuração. Vamos clicar agora. Vamos clicar agora. Cotações novamente. Posições da corretora. Vamos tirar aquilo tudo. Vamos clicar no menu. Vamos editar a coluna. Vamos clicar aqui no jogo da velha. Vamos clicar duas vezes. Vamos dar um ok. Pronto. A gente vai fazer ajustes. Estamos nos 60 minutos. Vamos fazer esse procedimento duas vezes. Que é o ranking de corretora. Todos que estão aqui. Vamos lá. Vou poder explicar. Corretora quando ela está com a quantidade positiva. Ela está adquirindo contratos. Quando ela está com a quantidade negativa. Ela está se desfazendo dos contratos. Nesse caso aqui. Que é o preço médio. Ele está vermelho. Não é porque ele está negativo aqui não. Aqui a quantidade está indicando que ele está vendendo. Esse vermelho aqui. Esse tanto de preço vermelho. Quer dizer que ele está com prejuízo. E o cara que está todo com o preço verde. Ele está com lucro. Reparem aqui. A Necton. Ela está comprada. Está adquirindo contratos. 150. Mas ela está com prejuízo. Está vendo? Então o vermelho é prejuízo. E o verde é lucro. Bacana? A gente vai abrir outro. Outro novamente. Cotações. Posições de corretora. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos clicar no menu. Botão direito. Vamos lá. Editar a coluna. Vamos clicar. Jogar a velha duas vezes. Vamos dar ok. Vamos fazer os ajustes. Vamos recolher ele aqui. Vamos colocar nos 60 minutos. E agora a gente vai clicar. Todo mundo está vendendo. Está vendendo. Já coloco aqui embaixo. Não está vendendo. Está comprando. Vamos lá. Então a gente tem comprador. Comprador. E vendedor. Aqui embaixo. Tá? Então o book de oferta. Então relembrando. A gente tem as intenções. Que é o original. Tem o maior que 50. Que é a projeção. Onde pode chegar aquele trader. Temos o times in trade. Que é o fluxo. Onde tem a direção da microtendência. Para onde o mercado vai. Aquele momento. Tem os rankings das corretoras. Para a gente observar quem está com o lucro. Quem está com o prejuízo. Para a gente não comprar na hora errada. E nem vender na hora errada. Vamos deixar bem organizado. Para poder entender. A gente vai clicar agora em cotações. Livro de oferta. O livro day trade. Dom. De oferta não. Livro day trade. Que é o nosso. Pit de negociação. É o pit de negociação. Tá? Então aqui é o livro. Onde você vai fazer. Suas compras. E as suas vendas. Tá? Então você vai deixar ele aqui. No cantinho. Vai ajustar. Ajustamos os preços. Vamos colocar aqui para o canto. Vamos ajustar novamente. Tem que ficar nítido. Beleza? Então a gente já abriu aqui. Nosso. Nosso pit de negociação. Vamos colocar agora. Volume por preço. Antes de colocar volume por preço. A gente vai abrir um pouquinho. A gente vai poder fazer o que aqui. Colocar anotações. Nosso menu. Nós estamos no dólar cheio. Vamos colocar para o mini dólar. Pronto. Dá uma pera no mini dólar. A gente está enviando a ordem do cheio. Para o mini dólar. Qual é a vantagem? Você vai enviar. Porque é o cheio. Que é esse. É o maior. Ele acontece primeiro do que o mini. Então o mini acompanha o cheio. Bacana? Essa é a regra. Quando ficar o contrário. Quando ficar o contrário. É porque o cheio tem menos liquidez. Aí todo mundo correu para o mini. Tá? Aí você vai deixar só no mini. Vamos clicar novamente. Menu. Menu. Vamos editar as colunas. Vamos procurar aqui. Volume. Isso. Notas. Clica duas vezes. Dá OK. E vamos adicionar os pontos de proteção. Seria uma petaxe. Vê o app. Que é o preço médio. Negociado daqui de momento. Petaxe é a taxa de câmbio. Então fica mais fácil de você identificar. Vamos clicar agora. Coluna de menu. Coluna de preço. Configurar destaque. Vamos marcar. Fechamento de ajuste. Com essas cores. Tá pessoal? Dá pausa e copia igual. Fechamento. Média. Abertura. Petaxe futuro. Dá pausa. Coloca as cores igual tá aqui. E dá OK. Então quando sair. Apetaxe vai aparecer aqui pra gente. Tá? Em notas. Vai poder escrever. O preço. A máxima. Como você acha um aqui. Procurando, procurando, procurando. Olha. Apetaxe aqui. A gente marcou. Tá vendo? A taxa de câmbio. Como é que ficou? A abertura. Então ficou a abertura. A média. Apetax. Foi buscar o preço. Lá em cima. A gente pode. Você que gosta de gráfico. Né? Mesmo operando com fluxo. Você pode colocar o seu gráfico aqui dentro. Tá? Depende do tamanho da sua tela. Dá pra você colocar. Vamos colocar aqui. O gráfico. Novo gráfico. Só esconder essa parte. Cinco minutos. O gráfico de dólar. Vai arrastar ele. Vai encaixar ele aqui dentro. Beleza? Então você pode acompanhar o dólar tanto no gráfico quanto no fluxo. Beleza? Ao mesmo tempo. Tá? Fica até fácil de enxergar e fazer algumas marcações e anotações. E a gente vai abrir agora a última ferramenta. Que é o volume por preço. O volume por preço ele vai te dar a questão do suporte e da resistência. Vem aqui que eu tenho que olhar. Os caixotes. Os preços em consolidação. Primeiramente vamos configurar a tela. Clicar menu. Separar os agressores. Tá vendo? Tá tudo verde. Então não tem como a gente saber quem tá comprando e quem tá vendendo. Vai dar ok. Agora a gente sabe quem tá comprando e quem tá vendendo. Beleza? Estamos aí uns dez minutos. São cinco e vinte e sete ainda. Vou colocar o menu. E vamos acrescentar agora aqui uma ferramenta que fica mais fácil de visualizar. Então a gente vai destacar os maiores volumes. Os maiores volumes de negociação. Ou seja, os preços que foram mais relevantes. Que vai te ajudar no suporte e na resistência. A gente vai também olhar. Exibir as áreas de maiores volumes. A área de maior volume. Então essa sombra aqui, ó. É a área de maior volume. Então a gente chama isso de caixote. Onde o preço ele se consolida. Do oitocentos e dezesseis e cinquenta até o oitocentos e dezoito e cinquenta. Aí ele saiu fora do caixote. Ele volta e retorna. O caixote significa liquidez. Então se você tem liquidez. Ele pode até ir lá em cima no preço de oitocentos e vinte e oitocentos e cinquenta. Mas ele volta para buscar liquidez onde estão os caixotes, beleza? Que são as áreas de maiores volumes financeiros. Hoje já rodou oitocentos e oitenta e quatro e cinquenta e sete. Aqui no canto, aqui em cima. Tá? Os últimos cinco minutos. Como é que tá? Então o preço. Tá dentro desse caixote, ó. Então o caixote inicial tá noitocentos e quinze até oitocentos e dezenove. É um caixote só. Você volta no quinze minutos. Então ele tá lá do quinze. Então ele tá aqui, ó. Nos últimos cinco minutos, a maior movimentação foi do quinze até aqui, ó. Dezenove. Só que ele tá informando pra gente que agora, nesse momento, tá no quinze minutos. Nos últimos quinze minutos, tá aqui só. Do dezessete aos dezoito e cinquenta. Tá ok? E pra finalizar. A nossa montagem. Aí clica, ó. Em cotações. Não, vai em negociações. Relatório. É nosso resumo de ordem. Pra gente saber o nosso volume financeiro nesse momento. Você pode colocar aqui no cantinho. Pra ficar mais fácil pra ver os seus resultados. Não ligue muito pra isso aqui, não, pessoal. A questão é a tela, tá? Então vamos lá. Então a gente já fez. A gente deu uma breve introdução e explicou como é que faz a configuração. Então agora chega a parte de entender o que eu devo olhar na hora da operação. Eu não preciso olhar todas as ferramentas ao mesmo tempo, tá? Porque não dá tempo de você olhar. Pelo menos inicialmente. Você tá começando agora. Então você tem que olhar aos poucos. Tá? Um por um. Tem que olhar um por um. Beleza? Então fica mais simples você utilizar. Acompanhar o book de oferta. O book de oferta maior que cinquenta. Times in trade. Tá? Aí depois você vai começar a fazer os seus exercícios de compra e de venda. Pra ficar mais fácil. Então vamos lá. Vamos continuar a observar. Tá? O que eu tenho que olhar pra gente fazer esse trade aqui? Primeiro eu tenho que identificar a tendência. Como é que tá a tendência? Então o preço tá cada vez mais alto. Então uma tendência de alta. Uma leve tendência de alta. Então eu coloco aqui e faço algumas marcações. Beleza? Então ele teve um canal. Levezinho. Um canal leve. Aí ele buscou uma tendência de alta. Saiu de uma consolidação. Buscou uma alta. Consolido novamente e buscou outra alta. Uma leve tendência de alta. Tá? Então aqui você já identificou pra onde o mercado tá indo. A micro tendência é o que? É cada vela dessa aqui, ó. Essa vela subiu. Essa vela já subiu de novo. Essa aqui já desceu. Essa igualou. Essa continuou subindo. Então é isso que a gente tá analisando aqui, ó. É as nossas entradas. Como é que eu devo dar a entrada? Tá? Então tudo isso eu tenho que observar no bloco de oferta. Bacana? O bloco de oferta ele vai te dar o maior interesse, né? De cada play. De cada banco. De cada corretor. Você não precisa ficar desesperado. Primeiramente você tem que fazer o que? olhar. De cada um tá fazendo. 500, ó. Outra 500 e... É 5 reais e 81 centavos. O dólar agora. Então tem projeção pra chegar no 11 na compra. Que tá mais próximo. Você tem que olhar pra contar mais próximo. E tem projeção no 30. Então é mais fácil. Ele já tá subindo. É mais fácil ele chegar no 30 ou ele descer lá no 11. Então essa é a lógica. Tá aí. Opa, Gabriel. É mais fácil chegar lá no 30. Só que qual que tem interesse? Qual o interesse maior? É no 30 ou é no 11? Então a princípio tá sendo no 30. Como é que você sabe? Vamos observar aqui, ó. O interesse é 23, 24, 24, 50, 26, 27, 28, 30. Tá vendo aqui, ó. 30, 35, 38. Que estão ofertando. Estão ofertando mais alto. Então tá entrando 20 e saindo 21,50. Então tá subindo. Aí a gente consegue observar aqui também que tá subindo. Ele teve um... Ele tá num candle de baixa, né? Um candle de baixa nesse momento. Só que não quer dizer que ele vai descer lá, Zavito. Então ele vai ver qual que é mais interessante. Então já estão ofertando, ó. 25 e continuam 11 lá. Então tudo isso a gente tem que observar. Tá? Então tem... Olhando aqui pro candle pra vocês observarem mais fácil. Então tá aqui. O candle, tá? O vermelho que tá tão querendo descer. Tá dentro do caixote. Se eu entrar aqui do 21 ao 24 é um caixote. Do 18 ao 17 é outro caixote. Nos últimos 5 minutos. O caixote é um só. Tá vendo? Até o 24 ele pode... Ele pode chegar. Que é o que ele tem promessa. Mas a gente vai acompanhar aqui o book. Projeção a gente sabe que tem. Então é exatamente isso que a gente vai observar. Antes de entrar nos trades. Não precisa ficar desesperado. Ainda mais que tá... São 5 e 39 nesse momento. Então você já não vai ficar... Já tá de tarde, de tarde. Entendeu? Você já não vai ficar com aquela preocupação. A oportunidade já passou. A oportunidade foi aqui, ó. Clara. A oportunidade clara foi aqui. E a nossa outra subida aqui. Beleza? Então olhe o que eu tenho que treinar. Book de oferta. Olhar o book de oferta. Tentar entrar no... Opa, o BTG entrou comprando. Eu vou sair com o BTG. O BTG tá saindo no 22. Tá no 19. Então ele tá vendendo. Ele vendeu aqui no 22. E tá comprando no 19. Então eu vou entrar com o BTG. Então eu vou entrar com o BTG. Com o BTG. Com o BTG. Com o BTG. E vou sair no outro. E vou colocar no stop. Um dos dois tem que dar certo. Por quê? Você tá acompanhando... Entrando com o mesmo cara. Olha lá. Entrou com um e saiu com o outro. Entendeu? De novo. Vamos entrar com o BTG agora. O gráfico surta. Foi lá pra trás. Olha lá. 21. 22,50. Então 21,50. A gente entrou. Ah, tá muito alto. Não entrou no outro. Não entrou no 21. Entrou no 21. Qual o preço? Estamos vendendo 21. Então vai entrar 20. Então tem que entrar 21,50. Já vai entrar. Aí bota no 21,50. Ó. Vai entrar, ó. Pra consumir. 21, 21,50. Desistiram. 21,50 desceu. Tem que consumir todos os lotes de 21,50 pra entrar. Se ele não consumir esses lotes de 21,00, não vai entrar 21,50. Ó. Não vai entrar. Enquanto ele não consumir tudo. Não consumir tudo, a gente toma o stop. Então se você não fez essa leitura aqui, ó. Do 21,00 pro 21,50. Tá vendo? Toda vez que eles vão pular pro próximo preço, alguém vai e renova. Quem é esse cara? É genial. É genial. Genial tá onde? Aí você vem no ranking de corretora. O ranking de corretora. Procura genial. Ela tá em que grupo? Dos comprados ou dos vendidos? Então, genial, genial. Não tá aqui. Genial, H. Vou botar aqui 5 minutos. Ó lá. A genial tá comprada. Tá comprada no 18. Ó lá. Ela tá entrando no 18. Projeção tem pra chegar ainda no 11. Não saiu de lá. A gente comprou no 21. A gente tá junto com quem? Com o BTG. O BTG tá aqui, ó. 21 de novo. Tá vendo? Então, todas as vezes que você for entrar, você tem que ver qual é o lote que vai entrar primeiro. Gabriel, tá saindo o nosso caixote. Eu tava saindo do nosso caixote. A gente vai aceitar. A gente tem que colocar agora ou entrar no gerenciamento. Qual é o seu gerenciamento? Ah, é 2 pontos. Você tinha que ter colocado os 2 pontos. Ah, é 5 pontos. Então, coloca 5 pontos. Esse gerenciamento aqui, tá pessoal? Aqui é só um exemplo. A gente não tá olhando o gerenciamento nenhum aqui ainda não. Só um exemplo de compra. Beleza? Ó, 3 pontos. Se ele chegar no 16, a gente sai da operação. A gente vai aceitar o prejuízo. Quem foi que entrou com muitos contratos? XP. Então, ela comprou no 19. Jogou o preço pra cima. Foi executar lá no 19. Qual o próximo ponto que vai entrar? Lá, 17. Então, o preço vai tornar a descer novamente. Liquidez, ó. 15 minutos. 30 minutos. Ó, lá. Então, tem até o 16,50. Tem um suporte aqui. Tem um suporte aqui. A gente vai segurar ele. Até aí, a gente segura. Seria um 16,50. Tá bem aqui. A gente tá com o nosso stop abaixo do suporte. Então, 16,50 é o suporte. Nosso stop tá abaixo do suporte. A gente vai esperar um pouco. A gente tá fazendo análise de book. Com a microtendência. Ele vai querer buscar. Ele veio, buscou a liquidez. Vamos ver pra onde que ele vai agora. Ó lá. Vou entrar. Entrou nosso 21,50. Ele vai entrar agora. 22. Pode subir o stop? Pode. Stop ficou curto agora. Vou descer o meu stop para o 22. 22,50 tá pra entrar. Volta do 22. Ó. Ou, vem aqui em zerar e zero a operação. Se não tiver no ponto. Mais sim. Ó lá. Senão ele vai tirar. A gente curtiu o nosso stop. Ele deu a chance pra gente aqui. E a gente não tirou. Vai entrar na briga do caixote. Aí eu movendo. Só vindo. Então vai entrar 22. Mas tem 21 ainda aqui, ó. 21, 21,50. Vai entrar. Entra 22. Vai entrar 22,50. 22. Ó. Ele tá ganhando já. Meio ponto. Um ponto. Tem que consumir esse lote todo. Não tem lote ainda aí. Estão renovando. Aqueles aqui, ó. Tantos lotes não tem ainda aqui, ó. No book de ofertas eu já tá te falando, pessoal. Não precisa ficar desesperado. Você tem um stop. Se você ver que o mercado não vai te dar os 22, você desce pro 21. Você tem que sair. Ele vai te dar os 22. 22,22. Acabou. Saindo da operação. 22,50. Entrou. 23, 24. Você poderia ter deixado o trade rodar até os 23,50. Tá bacana? Que ele ainda vai chegar lá no 25. Ó a projeção aqui. No maior que os 50. Até no 5,825. Da BTG. Beleza? Essa é a aula de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.